O curso que vale por uma consultoria em sua empresa. Como planejar e administrar uma empresa. 11 de novembro, um único dia. Mais de 7 horas de conhecimento com dois grandes mentores. Francisco Barbosa Neto, um dos maiores especialistas em gestão de fluxo de caixa do Brasil. E Eduardo Teva, consultor de grandes empresas nacionais e internacionais. Como planejar e administrar uma empresa. Garanta sua vaga, presencial ou ao vivo online. Esse evento é para você. Executivo, diretor, gerente, empreendedor, líder, empresário, encarregado, líder de RH, gestor, profissional liberal e supervisor. Como planejar e administrar uma empresa. Dia 11 de novembro, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas. Ligue na bio ou no site www.corpoRHeventos.com.br Não é sorte, é treino. Venha treinar toda a sua equipe com a Corpo RH. Isso é Corpo RH. E, de novo, foi o Corpo RH. E aí, 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 de novo, foi o Corpo RH.